Música Apesar de pesquisas indicarem uma melhoria no acesso da população à coleta de lixo e o crescimento das redes de esgoto em todo o país entre os anos de 2016 e 2022, o lixo urbano continua sendo um desafio. Cerca de 2 milhões de toneladas de lixo no país são despejados no mar todo ano. É o que aponta o levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp. Isso é o equivalente a 7 mil campos de futebol, ou seja, 30 estádios do Maracanã até o topo cheinhos de lixo. É difícil imaginar. Ainda segundo os dados, nos oceanos há cerca de 171 trilhões de partículas de plástico. São 2 milhões e 300 mil toneladas desse tipo de resíduo, que equivale ao peso de 10 mil baleias azuis. O lixo e o ecossistema marinho é o tema do Alerje Debate de hoje. Nossos convidados são o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio de Janeiro, Miguel Fernandes, e o especialista em gestão de resíduos, coleta seletiva e presidente do Grupo Urban, Guilherme Almeida. Miguel, eu agradeço a sua participação aqui no Alerje Debate. Eu que agradeço sempre por estar aqui presente no Alerje Debate. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Alerje Debate. Muito obrigado, Vicente. Obrigado por dar esse espaço para a gente. Eu vou continuar com você, Miguel. E eu gostaria de começar perguntando sobre esse dado da quantidade de lixo despejado no mar, que eu apresentei no início do programa, que é estarrecedor. Confesso que eu não imaginava que chegaria tanto, né? Como é que você, enfim, avalia todo esse dado? É. A verdade é que a falha na cadeia dos resíduos sólidos impacta, no final, um lixo que vai parar no mar. O último corpo para onde são conduzidas aí todos os escoamentos superficiais. Então, se você tem uma falha desde o lançamento inadequado do cidadão, que joga o lixo na rua, por exemplo, ou que joga algo que não deveria ir parar nos esgotos sanitários, jogue nos esgotos sanitários. E até é uma falha nas empresas de coleta. E aí o Guilherme vai poder falar melhor do que eu. Ou, na disposição final, quando isso é colocado num lixão, ao invés de um aterro sanitário, ou não é tratado, como deveria ser tratado, isso pode impactar em que esse lixo, esse resíduo, vá parar de forma inadequada os corpos hídricos e esses escofos em direção ao mar, chegando no mar. Esse lixo daí que a gente vê, que é jogado no mar, ele é jogado por banhistas, por pessoas que utilizam embarcações, enfim, ou essa quantidade absurda é mesmo despejado por gestão pública, digamos assim? É, tem de todos os tipos. Isso vai depender muito do local onde a gente está tratando. Em linhas gerais, uma situação acompanha a outra. Quando você tem a falha da educação ambiental, que está ligada a essa condição, do banhista ou do cidadão, que joga o lixo de forma inadequada, que vai parar nas galerias de drenagem, até as próprias companhias que podem estar operando de forma a não atender a toda a plenitude que deveria. As partículas de plástico, elas são uma das maiores ameaças à espécie marinha, né? E a nós, seres humanos, né, Miguel? É, esse é um debate mais recente, né, sobre a questão do microplástico. Ainda muita coisa em desenvolvimento, para se entender a periculosidade que isso realmente representa. Mas é indiscutível que a cadeia do lixo, ela precisa ser tratada com seriedade, com responsabilidade, entendendo que, se for de forma correta, acondicionado, transportado, tratado e depois, se necessário, fazer a disposição final, o lixo se torna recurso. O resíduo, ele deixa de ser um problema e pode se passar a ser recurso. Então, esse é o ponto principal que eu acho que cabe à reflexão de todo o processo, desde o início, ali, do cidadão comum, fazendo esse acondicionamento de forma correta, separação, né, até os entes públicos, as empresas privadas, que sejam responsáveis por essa gestão, atuando de forma adequada. Guilherme, parece que estamos, assim, lidando com o lixo como se fosse um bumerangue, né? Quando a gente lança no mar, ele acaba retornando, né? O problema é que está aí muito próximo de nós, por exemplo, aqui próximo à Baía de Guanabara, a gente vê, né, o lixo sendo despejado de forma, assim, sem nenhuma preocupação. As pessoas jogam lixo. É por aí? É, assim, como o Miguel falou, a gente tem um problema do lixo na cadeia como um todo. Tanto na cadeia da parte das empresas que cuidam desse processamento, desse resíduo, desde a coleta até a destinação final, quanto a parte da educação ambiental, que a gente vê que é muito falha no nosso país. As pessoas, como você mesmo disse, jogam lixo de qualquer maneira. Elas não querem saber para onde esse lixo vai. Só que a gente tem que entender e pensar que a gente tem um mundo só que a gente vive. E esse lixo, ele vai para algum lugar. Independente de onde a gente jogue, ele vai acabar em algum lugar. E sempre por conta das chuvas, ele acaba indo para o mar, acaba se decompondo, virando os microplásticos e voltando para a gente de alguma forma, ou através dos alimentos mariscos que a gente se alimenta. Então, o que a gente precisa mudar é desde a educação da nossa população, de entender os problemas que vão ser atrelados a esse descarte feito de maneira incorreta. depois, melhorar, evoluir um pouco mais nessa educação, para que as pessoas façam a separação correta. E também que todo o ente público comece a criar as infraestruturas necessárias para que essa coleta possa ser feita de maneira segura e que possa ser levada para um lugar de destinação seguro e correto. Então, tem que ser um trabalho feito por todos, por toda a sociedade, tanto a parte da população quanto a parte dos entes públicos. Por exemplo, eu tiro por base a minha educação, nesse sentido. Eu, por exemplo, separo o material orgânico do material que pode ser reciclado, o óleo que pode ser descartado de uma forma correta, enfim. Mas, o que eu percebo ali, à minha volta, é que as pessoas não fazem isso, entendeu? Você vê lixo na rua de todo jeito, porque o catador chega ali, abre o lixo e você vê que está tudo ali misturado. As pessoas não fazem isso no geral, é muito pouco. Não fazem. É uma questão realmente de educação. A gente, aqui no Brasil, nós nunca demos valor, o valor real do problema que o lixo é, que o lixo vai trazer para a gente. Então, eu acho que é um debate que hoje está sendo muito mais falado do que no passado. As pessoas estão realmente mudando a consciência. Eu acredito que essa próxima geração que esteja vindo, elas já tenham muito mais educação ambiental. para tomar essas decisões de, quando for jogar algo fora, saber aonde jogar e de que forma jogar. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha. A gente está evoluindo, mas a gente precisa acelerar, porque é um problema muito grave que vai causar sempre a poluição, vai voltar para a gente de alguma forma. Então, é preciso que a gente massifique, faça esse trabalho educacional para que a população faça parte dela e cobre das empresas geradoras desses resíduos, como, por exemplo, grandes corporações que geram os plásticos que botam no mercado, que, de alguma forma, ajam também para trazer e recolocar esses materiais dentro da economia circular e que eles não acabem de maneira incorreta nos mares e rios, sendo que a gente sabe que esses materiais hoje têm valor. A gente até brinca que a gente tem que parar de chamar o lixo de lixo e começar a chamar de resíduo. O lixo é aquilo que não tem mais valor. E o resíduo que a gente gera nas nossas casas, ele tem valor. A gente consegue gerar novos materiais com isso e colocar de novo na cadeia produtiva. O Miguel, eu voltando à minha questão pessoal, na época que minhas filhas eram de escola, a escola ensinava elas a não jogar papel no chão, a papel de bala, a lata e tal. E isso daí ia para a minha casa. Por quê? Porque a minha geração era uma geração que não se preocupava muito há 20 anos atrás, 15 anos atrás. E isso tudo foi me transformando em uma pessoa melhor. Tanto que, quando eu fazia uma ação diferenciada, as minhas filhas falavam, você não é amigo da terra. É por aí? A escola tem que ensinar também? A escola precisa estar mais atuante nesse sentido? É, a gente costuma dizer que eduque as crianças para educar os adultos. É uma das melhores formas efetivas de você alcançar a população que já diz, ah, estou muito velho para aprender alguma coisa nova e tal, não sei o quê, é levar essa educação à camada mais jovem, que está mais propensa a absorver e a mudar, na verdade, a construir uma nova cultura. E, de certa forma, os filhos se sentem confortáveis em constranger os pais. Eu também sou pai, tenho dois filhos pequenos. E aí, se vê um pai fazendo alguma coisa errada, ele vai constrangendo. Essa é uma estratégia muito boa, muito utilizada, cada vez mais na educação ambiental. E eu acho que isso tem dado efeito, como você tem colocado bem aí. Pois é. O Guilherme, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua divulgada o ano passado pelo IBGE, o acesso da população à coleta de lixo e rede de esgoto cresceu no país entre 2016 e 2022. O percentual aumentou de 82,7% para 86% nesse período, um aumento de 82 milhões, pouco mais de 82 milhões de domicílios. É um crescimento pequeno e muitas prefeituras não cumprem as metas do acordo do Plano Gerencial de Resíduos. E os anos vão se passando e o que vemos é que estamos muito atrasados em relação a outros países. Não sei se é impressão minha, mas as prefeituras se preocupam mesmo com a coleta e não com o destino final desse lixo? Eu acredito, na verdade, que muito se passa pela falta de recurso para investimento nessa área. Eu acredito muito que não é porque os prefeitos não querem fazer e se preocupem só com a coleta. Mas é que realmente, para você investir, para fazer um tratamento adequado para o lixo, para o resíduo, ele é um investimento muito alto, de longo prazo, muito custoso, com uma eficiência muito baixa. Então, é preciso que, às vezes, tenha um investimento alto para começar a mudar essa realidade. E isso acontece muito porque os prefeitos não têm esse recurso para bancar. Então, acontecem situações como, por exemplo, a gente viu em Teresópolis, da queimada dos lixões, que é um problema por falta de recurso. Você tem a lei, desde 2010, obrigando aos lixões a acabarem e virarem aterros sanitários, mas as prefeituras não têm recurso para investir, para formar um aterro. Então, eu acredito que o novo marco do saneamento pode vir para ajudar nisso, trazendo os investimentos privados para fazer concessões, PPPs, não sei como o modelo que cada prefeitura vai fazer, podendo criar consórcios de prefeituras para que tenham esse dinheiro para investir, para cuidar do lixo do seu município. Então, eu acho que estamos galgando, estamos melhorando, mas ainda precisamos andar muito, tanto essa parte de investimentos das prefeituras, quanto a parte de educação ambiental da população. Queria que você comentasse também, Miguel, sobre esse dado que eu acabei de dar. Obrigado, Vicente. Até porque eu estava aqui querendo também trazer algumas coisas que eu acho que são relevantes, complementando o que o Guilherme colocou. É que, assim, o primeiro ponto fundamental é que grande parte do ganho relacionado à cadeia do resíduo funcionando de forma adequada, ele é indireto. É, por exemplo, pouca gente indo em Pará no hospital, então diminui os custos com saúde pública. Você vai ter aí a situação também de melhoria do ambiente, né? Você não consegue ter nenhum tipo de dignidade social se você não tiver funcionando os serviços de saneamento básico. Então, isso representa a valorização de imóveis e tudo mais. Mas um dos grandes pontos é a discussão sobre como você viabiliza essa cadeia desse serviço. Está previsto constitucionalmente a ser um serviço municipal. A arrecadação para a manutenção desse serviço no município, em teoria, seria o IPTU. Mas é um caixa único. Então, o mesmo dinheiro que serve para financiar a educação ali na básica, na creche, para atendimento de serviços de saúde, para fazer toda a gestão municipal, ela também tem que ser utilizada para os serviços de resíduos sólidos. Esse modelo de gestão, ele é complexo dependendo do município que for, mesmo com a lei de responsabilidade fiscal, como bem colocado pelo Guilherme, os investimentos são de grande escala, de longo prazo, e, em geral, um prefeito acaba tentando empurrar para o próximo e não fazer aquele investimento, mesmo estando em lei, com o método objetivo do fim, por exemplo, dos lixões. Esse é um ponto que precisa ser discutido, talvez, com maior clareza entre a sociedade e o poder legislativo, a mudança do modelo tarifário no setor de serviço de coleta e disposição final de resíduos sólidos, para poder viabilizar que o sistema seja autossustentável. E essa é uma discussão importante que o novo marco regulatório traz, mas não avança exatamente nessa direção. Ele fala sobre a regionalização, ele coloca outros pontos, mas ele não entra nessa discussão tarifária, que, na minha opinião e na visão também da associação que eu presido hoje, que é a Associação Brasileira de Geria Sanitária e Ambiental, a associação aqui do Rio de Janeiro, é um dos grandes temas que nós consideramos como fundamental para que a gente possa chegar num serviço universalizado, eficiente, que atenda a população de forma plena. O Guilherme, o prazo para o fim dos lixões, por exemplo, era originalmente 2014, se não me engano. No entanto, a gente continua a ver acúmulos em áreas afastadas, das grandes metrópoles, inclusive recentemente, como você citou, o exemplo lá de Teresópolis, que é um absurdo. Como é que fica essa situação? Como é que essas cidades podem lidar com esse problema? É um problema complicado e complexo. O Miguel falou bem, eu vejo também isso como a parte tarifária, a cobrança do lixo no IPTU como um problema, porque a população não é acostumada a pagar para o lixo. Então, quando você aumenta, você acaba criando uma relação do prefeito com a população muito ruim. Então, você acaba tendo defasagem nesse ponto. Então, para isso, a gente precisa realmente ter uma mudança dessas tarifas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no município, há uma divisão entre a coleta das pessoas físicas, dos domicílios e das pessoas jurídicas, que é onde até o meu grupo atua. A pessoa jurídica é obrigada a contratar uma empresa de coleta, porque a quantidade de lixo gerada por eles não é condizente com o valor pago no IPTU. Então, por isso, eles fizeram essa segregação e é um modelo que é utilizado em vários países. Eu acredito que pode ser um modelo que, se a gente começar a expandir isso para outras metrópoles, possa diminuir esse custo do lixo e repassar isso para os comércios. Mas, como a gente já falou, é um processo lento, é um processo que precisa ter um prefeito que queira fazer essa mudança, realizar essa mudança. Porém, às vezes, precisa fazer uma cobrança extra no IPTU e isso causa um pouco de desconforto na população. Miguel, eu acompanhei por algum tempo o problema do lixão lá de Teresópolis e que se vê lá é muito grave. O local não tem mais condições de receber os resíduos do município. O lixão está ilegal perante a legislação nacional, com grave impacto para o meio ambiente, representa um risco à saúde pública, já que muitos catadores ainda dependem do local para sobreviver. Não é apenas um problema ambiental, é social também. Perfeito, Vicente. Realmente, Teresópolis é um problema que transcende a questão ambiental. Ela entra numa questão bem colocada pelo governo econômico, ela é social. Se a gente for parar para pensar aqui na cidade do Rio de Janeiro, até 2010, a disposição final dos resíduos aqui da grande metrópole era o engramacho, que era também outra situação catastrófica, como é hoje, claro que proporções muito maiores, mas do que temos hoje em Teresópolis. Eu só queria colocar um ponto que o Guilherme trata sobre a questão da tarifação dos resíduos, como a taxa do lixo no IPTU. Eu acho que isso é um ponto de uma das opções que nós podemos discutir sobre a forma de repensar o modelo tarifário para os serviços de saneamento. Eles poderiam ser pensados de forma integrada, incluindo tanto serviços de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. E com isso, criar a viabilidade sobre os serviços que estão sendo disponibilizados àquela população. Para isso, é necessário que tenha uma política séria, uma política que chegue com serviços de forma eficiente e que o usuário, que o cidadão, sinta que aquilo tem valor e por isso que ele está financiando um sistema que vai trazer a ele qualidade de vida, valorização do seu imóvel, saúde pública, enfim, esse é um ponto que eu gosto muito do assunto, não é o tema aqui de hoje, modelo tarifário para os serviços de saneamento, mas é um tema que merece aprofundar a discussão. Por quê? O que é colocado em Teresópolis, Vicente? É que a Prefeitura não tem viabilidade econômica de fazer a disposição final de uma forma diferente. Essa viabilidade econômica tem que ser construída, porque, na verdade, o que você tem hoje é um passivo ambiental gerado sobre uma desculpa econômica. Então, você está gerando um problema que as próximas gerações vão ter que resolver em virtude de dizer que não tem uma viabilidade econômica. e isso não é real. É só a forma como você reorganiza a situação e o que é prioridade. Essa condição, entendo eu, como profissional do setor, e como uma visão até que transcende só a questão do serviço de coleta de disposição final de resíduos, pensando na visão transversal holística, é bem fácil de enxergar o impacto disso tudo que gera em toda a sociedade da região. Tanto é que quando teve o problema lá do incêndio, agora, recentemente, você teve aí sérios problemas de saúde, paralisação de um dia do município e tudo mais. Então, isso é uma situação que pode se agravar, que, graças a Deus, não chegou a ser das piores proporções possíveis. Agora, na cidade vizinha, Guilherme, que é Terezópolis, a Terezópolis, que é Nova Friburgo, lá você tem, por exemplo, a relação de coleta de lixo muito bem feita. Eles fazem, jogam lixo da cidade num aterro sanitário. Enfim, a coleta de esgoto é muito bem feita. Eu acho que quase 98% da população já tem coleta de esgoto. O tratamento de água é uma das melhores. e uma cidade que também não é tão rica assim, só que ela consegue equacionar esse problema e parece que é muito eficiente. Como o Miguel falou, é tudo questão de prioridades. Às vezes, o prefeito que está sentado na cadeira, a prioridade dele não é cuidar do passivo ambiental ou resolver um problema ambiental que não seja inerente dele. Ele prefere deixar isso para os próximos prefeitos. e ele prefere investir em educação. Enfim, ele acaba montando a forma como ele vai priorizar a gestão dele. Obviamente, você tem diversas formas para fazer isso acontecer. Você pode criar concessões, você pode criar licitações, formas que o privado possa ajudar nesse investimento de longo prazo. já que não tenha, vamos supor que não tenha verba para investir num aterro sanitário em Teresópolis. Traz um ente privado que vai fazer todo o investimento e vai financiar tudo aquilo e ajudar a prefeitura em resolver esse problema. O que eu acho que a gente não pode fazer é empurrar isso cada vez mais com a barriga, porque o tempo já passou. A gente já passou dessa fase de ter lixões a céu aberto, gerando esses problemas que geram, como, por exemplo, em Teresópolis. E aí precisa acontecer uma catástrofe como essa de pegar fogo, de causar todo esse problema que causou, para que as autoridades comecem a se mexer e buscar saídas para esse problema. Então, eu acho que a gente precisa ter isso como foco. Se não tiver investimento público, que traga o privado, mas a gente não pode deixar a população e o planeta à mercê dessas situações como aconteceram agora em Teresópolis, que é muito crítica e muito... Poderia ser uma catástrofe muito maior, mas, por sorte, aconteceu só mais fumaça do que uma explosão ou algo similar que já pode ter acontecido em outros aterros. Miguel, voltando àquela questão da tarifa, eu acho que a gente está numa situação tão grave que eu acho que o Ministério do Meio Ambiente, enfim, o governo federal poderia entrar muito bem nessa questão, distribuindo verbas, enfim, tendo uma verba orçamentária anual, mensal, enfim, que consiga ajudar as prefeituras a resolver essa questão, porque é urgente. Eu acho que em situações emergenciais, como é o caso de Teresópolis, socorro de um governo do Estado, de um governo federal, tem que acontecer. Não dá para ficar funcionando sobre parecer de juiz dizendo que tem que operar porque não tem viabilidade econômica. Isso não existe. Então, você tem que ter uma ação enérgica de um ente que tenha maior poder econômico para resolver o problema, estancar o problema logo de cara, como se fosse um tratamento de UTI. Entretanto, aí você vai me permitir, Vicente, você viabilizar sistemas que não sejam financeiramente saudáveis, e por isso a discussão tarifária que eu falava tanto, você ficar dependendo de um subsídio de um governo federal ou estadual, a gente fica muito à mercê das situações políticas, e algo que não pode ficar. Por isso que eu considero tão importante a discussão tarifária, o modelo tarifário, e se for necessário, uma discussão de saneamento integrado, e esse é um tema que vem sendo ressaltado cada vez mais, e tem sido colocado até no novo marco regulatório, porque nós temos que encontrar também não só os investimentos iniciais, que são o CAPEX, que o pessoal coloca, mas também, principalmente, depois a operação e manutenção desses sistemas. Porque você faz um investimento forte para que se construa um aterro sanitário, mas depois ele tem que operar, ele tem que ser mantido. E isso também tem um custo significativo. Então, é fundamental que a gente entenda essa cadeia inteira e que a modelagem econômica pense nessa cadeia inteira. Tá certo. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta eu continuo conversando com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio de Janeiro, Miguel Fernandes, e o especialista em gestão de resíduos, coleta seletiva, e presidente do Grupo Urban, Guilherme Almeida. O Alerte Debate volta já. Legenda Adriana Zanotto